A galera que gosta de comentar, gosta de interagir, a galera que for fazer algum comentário, comentários, eu peço para que sempre se coloque no lugar do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro a gente consegue respeitar, a gente consegue se expressar de uma forma diferente, então nada mais do que justo, diante de você fazer qualquer comentário, você se examinar, se analisar, se colocar no lugar do outro e se perguntar, eu gostaria de ouvir isso que eu vou falar, eu gostaria que alguém falasse isso para mim, eu gostaria que alguém escrevesse isso, eu gostaria que alguém digitasse isso, e aí quando você se pergunta, você tendo a resposta, aí você pode fazer o comentário que você vai ser sempre um canal de benção, um canal de benção na vida de outras pessoas, beleza? aqui eu estou na altura da Infraero, linha vermelha, altura da Infraero, aeroporto Galeão, aqui do meu lado direito, aqui a frente tem um outro elevado, passa aqui em cima de um um pedacinho do rio, do rio, do mar, do esgoto, nem sei, tá mais para esgoto né, uma perna aqui de água aqui que tinha, só que secou, agora é só lama, mas é aqui do lado do aeroporto não dá para falar que é baía de Guanabara, mas vamos lá, vamos lá trânsito deu uma seguradinha aqui, garrafou um pouco, retenção, aí peraí, só para eu ajudar